Você sabia que a falta de vitamina B12 pode ir muito além da anemia, podendo afetar a sua memória, seu humor e até mesmo causando formigamento nas mãos e pés? Descubra aqui comigo nesse vídeo os sinais de alerta e como se prevenir. Eu sou o Dr. Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato e eu ajudo pessoas com problemas circulatórios a entenderem o seu problema e melhorarem a qualidade de vida. Formigamento, cansaço e até demência pode ser sinal da falta de vitamina B12. Saiba quem está em risco e como prevenir. O ciclo da vitamina B12 é um assunto extremamente denso e complexo. Eu estudei horas, dezenas de artigos para me atualizar e poder trazer aqui para você um vídeo personalizado com aquilo que você não pode deixar de saber. E fique aqui comigo até o final que eu vou te dar de presente gratuitamente um e-book cheio de receitas para aumentar a quantidade de vitamina B12 na sua alimentação de forma saudável e gostosa. Mas como são receitas poderosas e eu não quero que ninguém use sem entender o que está fazendo, eu vou colocar aqui num vídeo um código para você usar para conseguir baixar esse e-book. Então quais são os sintomas mais comuns da deficiência de vitamina B12? Então problemas de memória, formigamento das mãos e dos pés. Isso pode levar também àquela síndrome das pernas inquietas, aquela irritabilidade que fica mexendo bastante as pernas, não consegue ficar parado. Mas também pode ter cansaço, fraqueza, tontura e por causa da anemia pode também ter uma palidez. Para algumas pessoas ocorre também uma mudança na língua, a língua fica lisa, perde aquelas papilas, parece, tem a sensação de que está com a língua inchada. Para outras pessoas pode dar constipação, diarreia, mas também é muito comum a depressão, a perda de memória, são pessoas aí que não conseguem lembrar o que foi comprar no supermercado, mas também pode ter alteração de humor e alteração comportamental. Então se você estiver sentindo qualquer um desses sintomas, a minha sugestão é que você faça uma investigação de como está a sua vitamina B12, principalmente se você estiver dentro de algum grupo de risco. São aquelas pessoas que têm uma probabilidade maior de ter essa deficiência. Então quem são? Em primeiro lugar, sem sombra de dúvidas, são os vegetarianos e veganos. Essas pessoas têm um aporte menor da vitamina B12 na alimentação e precisam ficar extremamente atentas e acompanhando isso. A minha sugestão é que faça isso anualmente ou às vezes até mesmo duas vezes por ano. Mas não são só eles que estão sob risco. Então, alcoólatras, pessoas que bebem muito álcool, também vão ter uma dificuldade de absorção e podem ter esse déficit. Aquelas pessoas que usam também um medicamento super saudável, mas que tem esse efeito colateral, que é a metformina, também conhecido como glifage, que vai competir na absorção. Assim, eu não estou falando para parar com o medicamento, pelo amor de Deus. Medicamento tem a sua função, mas a gente tem que entender o que ele pode causar e às vezes repor o que for necessário. Assim como os medicamentos prazóis, então omeprazol, lanzoprazol e outros prazóis que toma para o estômago, eles também vão mudar a acidez do estômago e vai mudar, alterar, piorar a absorção dessa vitamina. Isso, obviamente, não vai acontecer por um curto prazo. Então se está tomando há pouco tempo, por uma coisa assim pontual, não é o suficiente para mudar a vitamina B12. Tem que ser meses com um déficit de ingestão ou de absorção para que traga os efeitos ruins. Mas para aquelas pessoas que estão usando a longo prazo, é importante fazer esse acompanhamento. E aí, você toma algum remédio que pode ser considerado um risco para a absorção de vitamina B12? Escreve lá embaixo no comentário que eu quero saber, mas não são só essas pessoas não. Aquelas que já sofreram algum tipo de cirurgia do trato gastrointestinal. Então uma cirurgia bariátrica, por exemplo, ou uma gastrectomia por um câncer. Assim, qualquer cirurgia que modifique a anatomia do trato gastrointestinal pode alterar a absorção. Se você está comendo vitamina B12, ela pode estar saindo ali pelas fezes sem ter sido devidamente absorvida. Então você pode estar fazendo a sua parte, mas o seu corpo não está fazendo. Então também precisa de um acompanhamento. Pessoas que têm gastrite atrófica, que têm doença celíaca, que vai alterar a absorção do trato gastrointestinal. Doença de Crohn e várias outras doenças autoimunes também influenciam nessa absorção. E lembrar que tem uma coisa que a gente não pode fugir. Que aí todo mundo vai chegar um dia e a alternativa é pior, que é a idade. À medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai diminuindo a nossa capacidade de absorção. E já dizia meu avô, a alternativa para envelhecer é a pior de todas, é não chegar na idade porque morreu antes. Então essa falta da vitamina B pode causar dano neurológico, pode causar demência. E com todo esse dano nervoso, pode trazer doenças neuropsiquiátricas. Agora um ponto passivo bem conhecido é que pode acontecer a anemia. A anemia, a gente acaba tendo que formar sempre os glóbulos vermelhos, as hemácias do nosso sangue. E se a gente não tem a vitamina B12 na quantidade adequada, essas hemácias vão se formar de uma forma anômala. De uma forma que ela não é funcional, ela não consegue transportar o oxigênio de forma adequada. Essas hemácias vão ficar grandes e isso tem um nome, é anemia megaloblástica. Então a gente tem que se preocupar tanto com a ingesta de alimentos com vitamina B12, mas também com a absorção, porque o nosso corpo não é capaz de produzir essa vitamina B12 sozinho. E onde que a gente vai encontrar esses alimentos? Normalmente em alimentos de origem animal, e essa é a razão pela qual os vegetarianos e veganos são um grupo de risco. Então a gente vai encontrar no leite, nos ovos tem um pouquinho, mas mais nas carnes vermelhas, carne de porco e também alguns peixes, principalmente os peixes mais vermelhos, como por exemplo atum ou salmão. Se bem que esse salmão que a gente compra, que é a truta salmonada, é mais pigmento do que um salmão de verdade. Então a vitamina B12, ela vai participar da formação dos glóbulos vermelhos, que tem tudo a ver com a sua circulação. Afinal, todos os vasos, todo o sistema vascular existe para transportar esses glóbulos vermelhos de um lugar para outro e esses glóbulos vermelhos então levar o oxigênio para onde está precisando. Só que a B12, ela também é importante na formação dos ácidos graxos e energia. E a vitamina B12 participa daquele processo todo de formação e quebra da homocisteína. A homocisteína é uma coisa que você tem que acompanhar sempre. Aliás, existe até uma mutação genética que é super comum na população e que diminui a capacidade do nosso corpo de fazer todo esse metabolismo de forma adequada. Então, e aí pode começar a acumular essa homocisteína e essa homocisteína, ela já foi diretamente correlacionada ao risco cardiovascular, ao risco de aterosclerose, de formação de placa. Então é uma substância que a gente tem que observar e onde a vitamina B12 vai atuar quebrando, transformando em metionina. A homocisteína a gente consegue dosar no exame de sangue, é importante que ela fique baixa, sugestão aí que fique abaixo de 9, muito embora a faixa de cada laboratório seja diferente. Essa homocisteína baixa ajuda a prevenir doenças cardiovasculares. Só que essa mesma homocisteína, ela está relacionada também com o risco de trombose venosa profunda. Então o gene MTHFR, que é o metileno tetraidrofolato redutase, ele é um gene que aumenta a trombofilia, ou seja, a probabilidade de desencadear uma trombose, principalmente quando tem o aumento da homocisteína. E esse gene do MTHFR, ele é super comum na população. Então aí é um ponto onde a vitamina B12 atua diretamente na circulação, aumentando o risco dessa trombofilia. Só que não é só isso não, esse MTHFR também já foi implicado na formação de varizes. A vitamina B12 no nosso sangue, ela tem que ficar alta, independente do valor laboratorial, que normalmente vai falar acima de 200, abaixo de 600, por aí, ela tem que ficar alta. E a sugestão é que fique acima de 500, em torno até de 700, 800, para que a gente tenha todo esse complexo metabolismo funcionando de uma forma bem azeitadinha. Só que a B12 também é extremamente importante na formação dos nervos e da bainha de mielina, que é um tecido um pouquinho mais gorduroso que tem nos nervos e que ajuda na condução elétrica. Como quem tem a deficiência de vitamina B12 tem uma formação inadequada dessa bainha de mielina, começam a aparecer os problemas neurológicos. Então, já falei de demência, de problema cognitivo, mas também de nervos periféricos. Então é daí que aparece o formigamento, mas também pode ser câimbra, pode ser também a síndrome das pernas inquietas que eu já mencionei. E é exatamente por causa desse efeito nos nervos que vai atuar na memória e na cognição. Então, se você acha que você está esquecendo as coisas, está indo nos lugares e esqueceu para trás a chave ou qualquer coisa desse tipo, será que não é uma deficiência de vitamina B12? Você já mediu? Sabe quanto é? Coloca lá embaixo no comentário que eu quero saber. Agora, como prevenir essa deficiência de vitamina B12? Tem duas formas principais. A primeira delas é na alimentação e a segunda com algum suplemento externo. Então, falando da alimentação, a gente tem que colocar os alimentos mais ricos em vitamina B12. E é exatamente por isso que eu vou colocar lá embaixo na descrição um link para você baixar um e-book gratuito com várias receitas ricas em vitaminas B12 para você aproveitar. Mas essa não é a única forma, ela também pode ser suplementada, tanto por via oral, com cápsulas, sublingual, também injetável. Agora, o importante é lembrar que é melhor a forma já ativa da vitamina B12. Se a gente vai atrás da forma mais crua dela, que é a cianocobalamina, ela ainda precisa ser convertida. E como eu disse, tem muita gente com essa alteração genética que não é eficaz nessa conversão. Então, é muito melhor a gente repor com a forma ativa, que é a metilcobalamina. Só que a metilcobalamina você não vai encontrar fácil por aí. Normalmente, tem que manipular de alguma forma. E aí, pode ser 1mg sublingual ou de 1 a 2mg via oral, uma vez ao dia. Mas a minha sugestão é que você não faça isso sozinho, porque é muito importante fazer um acompanhamento. Ver se não está exagerando nessa reposição, até porque a forma ativa, ela é um pouquinho mais cara. Então, se você ficar repondo sem necessidade, às vezes você está gastando dinheiro à toa. Mas também porque, apesar da vitamina B12 ser bem tolerada em doses mais altas no nosso corpo, não faz sentido a gente aumentar demais. Por isso, faça acompanhamento com o seu médico. Lembrando que a gente também precisa ter, para que tudo isso funcione adequadamente, doses adequadas de ácido fólico. Então, lembrando, se você é vegano ou vegetariano, provavelmente você não está conseguindo obter a vitamina B12 da sua alimentação. E a minha sugestão é que você faça uma investigação e um acompanhamento com o médico que entenda do assunto. Pelo menos aí, anualmente, se possível duas vezes ao ano. E para os veganos e vegetarianos, lembrar aí que a gente também pode repor a coenzima Q10, que também ajuda bastante. E como as vitaminas são fundamentais para a nossa circulação, tudo que eu falei aqui hoje não vai adiantar muito se você não entender como que a vitamina D atua na sua circulação. Então, segue com esse vídeo aqui. E aí E aí E aí E aí E aí